Música Nessa madrugada, criminosos explodiram duas agências bancárias na região noroeste do estado. Em Ibirubá, bandidos armados com fuzis fizeram morador como refém e chegaram a trocar tiros com a polícia. Esse é o terceiro caso com uso de explosivos registrado em 2019. O primeiro ataque foi a uma agência do Banco do Brasil, onde a quadrilha explodiu o local e fez de refém um morador que teria ido a uma farmácia próxima à área em que a ação era preparada. O valor em dinheiro que foi levado pela quadrilha não foi informado pela Brigada Militar. O outro ataque aconteceu em uma agência do Banrisul, a cerca de 50 metros do Banco do Brasil. Após uma troca de tiros, pelo menos sete bandidos fugiram em três carros em direção à cidade de Carazinho. Eles levaram o refém, mas o jovem foi liberado cerca de um quilômetro depois. Por sorte, ninguém ficou ferido.